Pessoal, vamos falar sobre o leilão do 5G, que começou ontem, foi um sucesso, já mudou, já vendeu um monte de coisa, o pessoal tá... vamos ter novas operadoras aí no mercado, vamos entender o que tá acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Petit Stankap, juiz da Rinha de Galo do Ancapistão, eu preciso de um companheiro, João Benevolente, Bolsoneca do Adrena, Musiquinha Brega do Ancapistão, Richard Hillage, herdeiro da Sonserina e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já vem falando desse leilão do 5G há um bocado de tempo, isso é uma coisa que realmente é problemática, é uma tecnologia que já existe em vários lugares do mundo, tá chegando agora aqui no Brasil e é uma boa coisa sempre você ter mais opções aí pra se conectar à internet, né? O 5G, como a gente já explicou, são faixas novas de frequência e uma nova tecnologia de comunicação entre os celulares e a torre que tornam a comunicação toda muito mais rápida, né? Mas tem um porém nessa história, como a gente explicou. A comunicação fica muito mais rápida, fica muito menos lag na transmissão, mas ela exige um maior número de antenas. Por quê? Porque o alcance da antena é muito menor do que no caso da 4G. E isso que eu acho que é um grande problema dessa tecnologia, né? Hoje em dia, o grande problema que a gente tem da rede celular, no final das contas, é justamente os pontos cegos, os pontos que você não tem cobertura. Ainda são muito comuns com essas antenas que a gente tem hoje, que tem um alcance muito grande. Imagina uma nova tecnologia, agora que o alcance é bem menor, você tem que ter muito mais antenas por aí, né? É verdade que a antena da 5G é uma antena muito mais discreta, tá? Aliás, isso tem evoluído realmente à medida que os celulares vão avançando, né? Aquelas antenas primeironas, que eram enormes e coisa e tal, elas acabaram sendo... Hoje em dia, as antenas já são muito menores e a tendência da antena 5G é ela ser realmente pequenininha, vira quase um transmissor de Wi-Fi, né? Mas enfim, de qualquer forma, é nova tecnologia, é bacana, vai permitir um monte de coisas novas, Por exemplo, a expectativa é que, em termos de internet domiciliar, ao invés de você botar uma fibra ótica, você comprar um acesso à internet via 5G, saia mais barato ainda, então, enfim, tem um monte de novidade interessante por aí, né? E foi o leilão do 5G. Começou ontem, como eu falei, ainda tem algumas frequências para serem vendidas hoje, mas a gente já tem algumas novidades interessantes. Primeiro, é lógico, como esperado, a Claro, Tim e Vivo, que são as grandes operadoras brasileiras, elas arremataram as principais frequências, então elas continuam aqui como sendo as principais frequências, né? O lote B01, B02 e B03, que eram aí a parte mais interessante da coisa, elas arremataram, mas teve um monte de outras coisas. Por exemplo, uma coisa interessante foi a Vinit 2, que arrematou o lote de 700 MHz, o lote A1, que é nacional também, ou seja, é quase como se fosse uma nova operadora, tá? Mas a Vinit 2, nesse caso aqui, ela tem, na verdade, uma visão diferente, tá? É uma empresa nova, que foi fundada com o grupo Pátria, Fundo Pátria, que é um fundo de investimento, e criou essa empresa na Vinit 2, e eles estão entrando com a proposta de ser uma operadora de infraestrutura apenas, ou seja, eles vão montar a infraestrutura toda de celular, vai estar tudo funcionando, mas eles não vão vender celular ou linha para o cliente final, eles vão vender para outras empresas. E aí você tem duas alternativas. Você tem empresas grandes que podem querer contratar esse serviço diretamente, então, por exemplo, você pegar uma empresa enorme como a Petrobras, por exemplo, ela pode ter a própria central telefônica dela via 5G, usando a infraestrutura da Vinit no Brasil todo, né? Então, assim, ela pode fazer isso para dar aos funcionários dela, e até entre as empresas fazer a ligação, coisa e tal, esse serviço de telefonia interno da empresa toda via essa infraestrutura. Ou pode até uma outra empresa, como, por exemplo, uma Claro da Vida, na verdade, a Claro não faz sentido porque a Claro tem a estrutura dela também. Mas vamos supor que eu queira criar uma Ancapistão Telecom da Vida, eu crio a empresa, eu faço todo o tratamento do cliente, e eu contrato da Vinit essa infraestrutura de rede. Então, não preciso me preocupar com a parte de instalação de antena, esse tipo de coisa, a Vinit faz esse serviço. Então, é uma forma diferente de atuar no mercado, você não vai ter uma linha da Vinit, você vai ter uma linha de uma empresa XYZ e coisa e tal, mas essa empresa vai contratar a Vinit para fazer a infraestrutura de rede dela. Então, uma coisa interessante, um negócio bacana, de qualquer forma, é mais concorrência no mercado, né? Tem mais gente aí entrando no mercado, fornecendo esse serviço no Brasil todo. Então, ela adquiriu com um ágio bom, ela pagou caro nesse ágio da faixa de 700 MHz, mas a faixa principal que o pessoal queria é essa de 3,5 MHz, e foi as três grandes que compraram, né? Parece que aí depois tem um monte de faixas que não são nacionais, que são, na verdade, faixas regionais, que atuam só em determinados locais, né? E aí entraram outras empresas também, a Sercontel comprou na região norte de São Paulo, a Brisanet, serviço de comunicação no Nordeste, aqui no Rio de Janeiro, a Cloud2U, indústria de comércio de equipamentos eletrônicos e coisa e tal, provavelmente, provavelmente, não estou dizendo com certeza, essas empresas vão oferecer internet em casa. Como eu falei, a 5G é excelente para isso. Ela permite que você tenha uma internet domiciliar muito forte, muito potente, melhor do que fibra, com baixa latência, com tudo legal e coisa e tal, e sem fio, ou seja, você conecta, bota um chip ali e tudo funciona, né? Aqui, de novo, teve mais uns blocos aqui de 3,5 GHz, que também foram as três principais aqui, a Vivo, Claro e Tim. E, de novo, na 2,3 GHz, também ficou quebrado em locais, então ficou um monte de gente, cada uma num lugar aqui. Enfim, ainda faltam blocos a serem leiloados, então continua o leilão hoje, ainda tem mais coisa hoje, mas a gente já tem umas boas notícias aí de terem novos operadores no mercado, operadores de celular, e você ter também um pouco mais de concorrência na internet domiciliar, que eu acho que é uma coisa muito bacana, é uma coisa muito positiva também, né? Vamos ver como é que esse negócio aqui caminha. De qualquer forma, a grande questão que muita gente está colocando aqui é Ah, mas é a Huawei, a Huawei não participou, a coisa e tal? Veja, eu já expliquei em outros vídeos para vocês, né? A Huawei, ela produz os equipamentos. A questão toda é, o edital, do jeito que está, ele não proíbe a Huawei de fornecer equipamentos, mas ele coloca um nível de exigência nos equipamentos que essas empresas vão usar, que pode realmente impedir ela de usar o Huawei. Eu acho que, no final das contas, o mais provável é que a Huawei atenda a essas exigências e seja usada, porque ela é a mais barata, né? E como eu falei, esse negócio de achar que a China vai espionar todo mundo, coisa da ela, vai espionar. Grandes empresas têm que ter essa preocupação mesmo. Petrobras, esse tipo de pessoal, tem que ter essa preocupação mesmo. Mas eu, como indivíduo, você, cara, isso faz muito pouca diferença para a gente, no final das contas. Não seria tão útil para a China ficar espionando pessoa a pessoa. Não faz sentido isso, né? Então, o governo, nesse edital, ele fez duas coisas. Primeiro, ele exigiu aquela rede própria do governo lá em Brasília, que lá não pode ter Huawei. Essa rede para o governo em Brasília não vai ter Huawei. Mas, para o resto do Brasil, ele liberou. Porém, como eu falei, existem requisitos ali que impedem a Huawei de participar, né? Vamos ver como é que isso vai ser acertado depois. Eu acho que vai acabar sendo usado a Huawei mesmo, como eu falei. É muito mais barato que as outras. No final das contas, se uma operadora dessas aqui quiser usar outras tecnologias, vai acabar pagando muito mais caro e, por consequência, a assinatura que você vai pagar do serviço, né? Porque 5G não deixa de ser um novo modelo, né? Você vai ter que ter celular compatível com 5G. Não é qualquer celular que é compatível com 5G. É verdade, os modelos mais modernos todos já são compatíveis. Então, se você tem um celular novo, é provável que ele já aceite 5G, mas não é qualquer celular que aceita, não, tá? Então, é... E, lógico, você tem que contratar esse plano 5G da sua empresa, né? Da Claro, da Vivo ou de quem quer que você vá fazer essa conexão, né? Qual o valor que vai ser isso, a gente não sabe ainda. Vamos ver como é que isso vai ficar, mas, de qualquer forma, é mais uma opção no mercado. Sempre é bom ter mais opções do que ter menos opções. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.